Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma das minhas marcas preferidas, que é a australiana Zimmermann. Vou mostrar vários looks, desde 2013 eu tô usando a marca, então assim vão ter vários looks antigos e minha história com a Zimmermann. Principalmente nesse último ano, a marca Zimmermann ganhou muita fama, um monte de celebridades, influenciadoras, enfim, todo mundo usando, desejando, né, e eu amo, eu sou muito fã da marca, quem me segue lá no Insta, arroba Luisa, sigam lá, sabe, né, que sempre que eu uso uma peça as pessoas falam, Lu, é sua cara, sua marca registrada e tal. Então eu decidi fazer um vídeo aqui pra vocês, contando um pouco da minha história com a marca, porque eu conheci há muito tempo, como eu falei, eu uso desde 2013, eu tava vendo os meus looks antigos, gente, tem muita coisa engraçada, então vamos lá. Mas como sempre nos meus vídeos, vamos começar contando um pouco da história da marca. A Zimmermann é uma marca jovem, né, ela nasceu em 1991, médio jovem, né, gente, tem quase a minha idade, a Zimmermann. Mas enfim, não tem nem 30 anos, né, e é uma marca australiana, então ela nasceu em Sydney. As fundadoras foram as irmãs Nikki e Simone, 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 Zimmermann, né, a Nikki se formou na faculdade, e começou a fazer roupas, tal, vendia em feiras na Austrália, até que a marca saiu na Vogue, na Vogue Austrália. E daí ganhou uma projeção, ganhou fama, ficou super famosa na Austrália. E a partir daí, ela foi, né, sendo, virou queridinha em vários lugares do mundo, e hoje tem lojas na Europa, em Paris, tem uma loja incrível, tem loja em Nova York, Los Angeles, enfim, tá expandindo em todo o mundo. E eu acho que a grande característica da marca, e por isso que tem tudo a ver comigo, é a feminilidade. Então, as roupas são extremamente femininas, tem muita estampa, principalmente estampas florais, mangas bufantes, quando nem tava tão na moda mangas bufantes, a Zimmermann já fazia essa coisa das mangas bufantes, detalhes, né, detalhes de renda, laços, enfim, essa feminilidade, mas usado de um jeito moderno, né, com uma vibe um pouco borro, até por conta de ser uma marca australiana, então tem essa coisa da praia, né, eles têm biquínis também, muita roupa de praia, mas o que eu amo mesmo são as roupas, tal, os vestidinhos, e eles sempre, né, com mangas bufantes, detalhes, estampas maravilhosas e tudo super ultra feminino. E agora vamos começar uma jornada aí, no passado, né, durante os anos aí que eu usei a Zimmermann. Eu conheci a marca, gente, nos Estados Unidos, eu gosto muito de uma multimarcas que chama Intermix, e vendia a Zimmermann lá, tá? E só que não era uma marca tão famosa na época, e sempre conseguia comprar com descontos. Então, as minhas primeiras peças Zimmermann foram todas com esses descontos. Mas, enfim, vou começar falando de um look que marcou muito, que foi o look que eu usei no Réveillon de 2013 para 2014, que eu passei em Trancoso, e foi um ano muito marcante pra mim, porque eu tinha acabado de terminar um namoro muito longo, tipo, de 5 anos, eu acho, 5, 6 anos de namoro, e foi o meu primeiro Réveillon solteira, com as amigas, tal, fazendo uma viagem só de amigas. Eu nunca tinha feito uma viagem só de amigas, né, porque a maioria da minha vida é adulta, assim, enfim, eu tinha namorado. Então, eu queria arrasar nesse Réveillon, eu comprei esse vestido branco da Zimmermann, eu lembro, eu comprei em Los Angeles o vestido. Só que, gente, ele era comprido o vestido, e eu quis encurtar, porque eu tava numa vibe sexy, né, tinha acabado de ficar solteira. Então, eu queria usar uma coisa curtinha, tal. E esse foi um dos vestidos que eu mais usei na vida. Sempre que eu não sabia o que usar, eu usava esse vestidinho branco, porque ele tem aquela característica de ser feminino, né, e ele tem alguns detalhes também. É um vestido muito lindo, que eu não dou, não vendo, empresta, empresta eu empresta, mas é um vestido que eu tenho muito carinho até hoje, e eu uso até hoje. Esses dias eu tava em Londrina, tipo, eu usei, assim, sabe? Que eu tinha aqui na casa de alguém, tal, não tava afim de pensar muito, eu usei. Outro vestido que me marcou muito, que eu comprei junto com esse vestido branco, foi esse vestido preto aqui, que eu usei pela primeira vez, em Trancoso, também. Que ele é preto, tal, tem um decote, também tem essa vibe mais sexy. E depois, eu usei o mesmo vestido no Coachella. Eu usei com botinha, tá vendo? O mesmo vestido. Isso que eu gosto das peças da Zimmerman, que dá pra você usar de um estilo mais praia, né, com uma rasteirinha, havaianas, com uma espadrilha e tal. Dá pra usar de uma maneira mais girly, mais chique. E dá pra usar também de uma maneira mais cool, assim, sabe? São vestidos que super dá pra você usar com uma botinha. Então, no Coachella, eu misturei o mesmo vestido que eu tinha usado na praia, mas eu usei com uma botinha, com uma camisa listrada, amarrada na cintura. Então, foi o look, assim, que eu amei do Coachella. E quando eu postei, as pessoas amaram também. Foi o primeiro Coachella que eu fui também, em 2014. E eu amo esse look, também tenho esse vestido até hoje. E, às vezes, eu uso, assim, sabe? Eu adoro. Outro tipo de peça que eu gosto muito da Zimmerman, e foi uma das primeiras que eu comprei também, são as blusas de seda estampadas. Então, eu tenho há muitos anos. E é aquela peça que eu uso, uso, sem parar, gente. Tá sempre lindo. Você usa, coloca com jeans, fica chique, sabe? Fica feminino. As estampas são muito bonitas. Eu sempre apareço nos vídeos usando essas blusas, vocês vão lembrar. E uma delas é essa daqui, essa bata aqui, que eu também comprei há um tempão. E eu acho ela linda. Ela continua, assim, super atual, né? Eu podia ter comprado dessa coleção, mas eu acho que ela deve ter uns 5 anos já. Ela tem, no mínimo, 4 anos, assim. Então, é uma blusa mais antiga, mas que não tem, sabe? As estampas da Zimmerman, eu acho elas muito atemporais. Sabe? Aquela estampa atemporal. Às vezes, estampa, a gente acha que é uma coisa de modinha, passageira, tal. Mas eu gosto de investir em estampas atemporais. E as da Zimmerman são bem assim. Então, eu tenho algumas blusas deles também, tipo, de golinha alta. Uma que dá um laço aqui. E, nossa, eu uso, assim, sem parar. São, juro, minhas blusas preferidas. E como eu falei pra vocês, eu descobri a Zimmerman numa viagem, né? Aos Estados Unidos. Mas eles não entregavam pra cá. Não tinha nenhuma loja aqui que vendia. Enfim, era impossível de comprar. Mas daí, a Farfetch, maravilhosa, né? Que eu sempre falo da Farfetch pra vocês. Que, pra mim, é o melhor site do mundo. Tem todas as marcas mais legais. Desde marcas super conhecidas, né? Que a gente já conhece e tal. Até marcas que estão despontando. Marcas novas. Então, é um site muito legal, assim, pra você fuçar e descobrir marcas novas. Na época que eu comecei a comprar a Zimmerman, através da Farfetch, a Zimmerman era uma marca nova, que as pessoas não conheciam tanto, mas já tinha lá, né? E hoje, eles têm, assim, muita coisa da Zimmerman. Assim, desde a coleção nova, até coleções mais antigas, coleções atemporais. Tem muita coisa em promoção legal também, né? A gente sempre acha umas sales lá da Zimmerman. E é um site super rápido, gente. É impressionante. Esses dias, eu comprei uma peça lá, agora no Black Friday. Eu comprei uma peça lá e chegou antes, tá? A peça veio de Londres. Chegou antes do que as peças que eu comprei na Black Friday do Brasil. Tipo, de lojas brasileiras. Então, assim, é surreal de rápido. Vem tudo lindo. Super confiável. As taxas de importação já estão inclusas. Então, não tem que se preocupar do produto ficar na alfândega, de você ter que pagar alguma coisa que você não sabe. Já tá tudo incluso. É muito fácil, sabe? É um site muito legal. E é muito legal pra isso também, pra você descobrir marcas novas. Porque ele só tem as melhores marcas, as marcas mais bacanas. E é um site que vale a pena você ficar entrando, você fuçar. Porque, como eu falei pra vocês, a Zimmerman, ela tem lojas em vários lugares do mundo e vende muitas multimarcas também. E a Farfetch tem acesso a essas lojas ao redor do mundo. Então, não é que eles compraram as peças e a Farfetch tem um estoque da Zimmerman. Não. Eles têm estoque de várias lojas ao redor do mundo. E cada loja tem um preço diferente, tem um valor diferente. Às vezes, uma loja tá fazendo uma promoção, sabe? Então, você consegue achar tudo isso na Farfetch. É muito legal. E ainda dá pra dividir em várias vezes. E é super seguro, assim. Então, realmente, vale a pena fuçar. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. E como eles são meus super parceiros, né? Melhor parceiro da vida. Amizade sincera com a Farfetch. Eu pedi muito. E eles deram 10% off. Eu vou deixar o cupom aqui pra vocês. Então, se vocês quiserem comprar a Zimmerman agora pro final do ano, né? Pra arrasar aí no verão. Outras marcas também. Aproveitem. Mandei aí pras suas amigas. Porque vale muito a pena. Porque nunca comprou na Farfetch. Gente, olha, tenham essa primeira experiência. O problema é que vocês vão viciar. Porque, assim, é maravilhoso. E falando de Farfetch, gente. Eu vou mostrar pra vocês esse look. Que foi um dos looks mais amados, assim, que eu usei esse ano. E que eu ganhei no final do ano passado no Amigo Secreto da Farfetch. Gente, maravilhoso, né? Esse Amigo Secreto. Tô chateada que esse ano não vai ter. Mas, enfim. É um macaquinho da Zimmerman. Ele tem algumas... Ele tem uma estampa rosa. Pra mim, é uma das estampas mais lindas. Ele tem esse tecido que é famoso, assim, na Zimmerman. Que é tipo um milhinho, sabe? Um pouco mais duro, assim. Porque daí ele faz... Ele tem uma forma, né? Não é aquele milhinho molinho. Mas, ao mesmo tempo, ele é super confortável. E daí eu já usei. Com salto. Eu usei também na Califórnia. Com tênizinho. Ficou muito fofo o look também. O look com tênis. Então, assim, são roupas que dá pra você usar de várias maneiras. Esse macaquinho, assim, maravilhoso. Outro vestido que valeu muito a pena. Que eu usei muito de várias maneiras. Esse aqui. A estampa dele é linda também. É floral. Mas é um floral um pouco com cores menos sóbrias, né? Com cores mais tons pastel, assim. E eu já usei com tênis. Que dá um ar super cool. O vestido, como eu falei, todas as roupas da Zimmerman têm essa vibe mais girl e tal. E é muito legal brincar com contradições. Então, misturar um vestido que é mais feminino com uma peça mais street, assim, como tênis. Então, eu achei que esse look ficou muito legal. Eu usei, gente, em ponta com bota. Porque tava friozinho. Então, eu gostei muito da ideia de misturar esse vestido romântico feminino com uma botinha preta e uma jaqueta de couro. Eu acho que trouxe informação de moda, né? Trouxe atitude pro look. E usei também em Paris. Que daí tava mais quentinho e tal. Tava mais calor. E daí eu usei com uma rasteirinha. Não é mesmo uma rasteirinha, tem um saltinho. Mas eu usei com uma sandalinha. Daí com uma bolsa mais clara. Mas, enfim. Mostrando, né? Que dá pra usar um vestido de várias maneiras diferentes. Então, isso que eu acho mais legal da marca. Outro look da Zimmerman que me marcou muito. E que eu brinquei com essas contradições também. Foi o que eu usei no chabar da minha irmã. Né? Que eu usei uma sainha. Parece um vestido. Mas, na verdade, é uma saia e uma blusa. E a saia tinha uma estampa super diferente. Cheia de detalhes e tal. Mas, eu quis brincar um pouco. E usei com uma botinha. Então, de novo. É um look que eu poderia ter usado com uma sandália e tal. Ia ficar mais chique. Com uma clutch. Algo assim. Mas, eu quis usar com uma botinha. Com uma bolsa um pouco mais borro. Né? Aquela bolsa cloaca. Eu já fiz vídeo aqui pra vocês falando dessa bolsa também. Que ela é muito maravilhosa. E vende da Farfet. Aproveitem meu código, gente. Mas, enfim. Foi outro look que eu usei esse ano. E me marcou. Assim, gente. A Zimmerman tava comigo em vários momentos marcantes. Tipo esse também. Que eu fui pra... Esse macaquinho aqui. É o macaquinho de seda. Que eu usei na cidade do México. Num trabalho muito legal que eu fiz. Foi uma viagem muito importante pra mim. Né? Eu era uma das representantes da marca do Brasil. Assim. Fui até o México. Então, foi um momento muito bacana. Uma viagem muito bacana do ponto de vista profissional. E eu usei esse macaquinho. Que é uma graça. Eu usei ele de uma maneira mais... Mais romântica mesmo. Mais feminina. Com uma sandália, duas tiras. Que não tem erro. Esse... Essa saia com esse cropped. Que eu usei num casamento entrancoso. Calma, a gente é branco. Não é no casamento. Era a festa do branco antes do casamento. Também me marcou. Porque essa... Esse cropped. É um dos... É... Dos carro-chefes, assim. É uma das marcas registradas. Melhores. Melhor. Da Zimmerman. Tem vários vestidos. Os cropped. Eles sempre fazem. Nesse mesmo estilo, né? Virou a marca registrada, assim. Na marca. E é muito lindo. Super feminino. Eu acho que ficou bem legal pra festa do branco. E eu também tenho um vestido. Que é mais ou menos o mesmo. A mesma ideia, assim. Né? Mas é um vestido. Ele é estampado. Mas tem a mesma modelagem. Que eu usei na Tailândia também. No ano passado. Que eu amo esse vestido. Ele é muito lindo também. Até mostrei aqui num vídeo de comprinhas pra vocês. Ah, e também teve esse vestido vermelho, gente. Esse é um dos meus preferidos. Ai, tudo meu preferido. Mas sério, eu amo muito a marca. Esse vestido vermelho com as mangas bufantes, né? Que eu usei em alguma coisa da família do Beto. Agora eu não lembro. Que o Beto, assim. Tem tipo assim, gente. Ele tem 30 primos. Sério. Então foi alguma... Algum evento familiar da família do Beto. E que eu achei lindo também. Esse vestido. Esse tom de vinho. Já falando um pouco mais da coleção nova, né? Tem algumas coisas com essa estampa ainda disponíveis. Esse vestido preto com... Daí é uma estampa, eu acho, um pouco mais adulto. Um pouco mais sério. Eu gosto muito de estampas florais com fundo preto, sabe? Eu acho que não fica tão menininha, né? Dá um pouco mais de peso e personalidade pro look. E eu usei, escolhi esse vestido pra usar durante a Semana de Moda de Milão. Também é um vestido que dá pra ir numa festa com um salto. Mas como era Semana de Moda, eu queria mais informação de moda. Eu misturei com uma... Eu usei com uma botinha. Que eu achei que ficou bem legal. Bem estiloso. E pra finalizar, nessa última semana. Eu usei também um vestido da Zimmerman. Que também é essa coisa do linho. Ele tem um cinto. Ele tem as mangas bufantes. Eu usei pra almoçar com o Beto e uns amigos. E eu passei calor. Brincadeira. A gente já chega com essa calor. Mas eu não passei. Mas eu queria muito usar o vestido. E é um vestido também. Que ele tem uma estampa linda. É um vestido icônico também da marca. Eles sempre fazem esse modelo. Uma coisa bem acenturada, tal. Fussem no link. Tem várias coisas. Não sei se tem exatamente esse. Que ele é um pouco mais antigo. Mas tem várias coisas parecidas. E é impressionante, gente. O tanto que eu uso esse vestido. Assim, sabe quando você não consegue pensar? O namorado tá prestando, tal. Eu coloco esse vestido e me sinto linda. Ele vai com tudo. Ele é chique. De novo. Dá pra você usar com tênis. Dá pra você usar com rasteirinha. Salto, sabe? Dá pra usar com tudo. Bom, tem vários outros looks Zimmerman que eu já usei. Mas esse vídeo ia ficar muito longo. Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa retrospectiva. Me contem nos comentários quais vocês acharam o melhor look. Se gostaram do meu look do ano novo de 2014, tá? Quero saber tudo. E eu vou deixar o código de novo aqui pra vocês. Fussem aí. Entrem na Farfetch, que é um site maravilhoso. Usem o meu código. E é isso, gente. Um beijão. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.